Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Aqui vamos falar com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Família Numismática Brasileira. É isso aí pessoal, aqui é o nosso encontro diário, que a gente conversa sobre cedras, moedas, medalhas e tudo mais, né? Pessoal, é normal antes de eu começar o vídeo e apresentar o nosso catálogo, né? Aquele catálogo que ele é um catálogo. Por que, Jonas, que tu resolveu trabalhar com esse catálogo aqui? Tem outros no mercado, mas por quê? Pessoal, primeiro pelo custo-benefício, tá? Tu vai pagar um catálogo e em vez de receber um, tu vai receber dois, porque ele é dois em um, tá? De um lado ele é moedas, do outro ele é cédulas, tá? É um dos únicos que pega desde 1643 até a data atual, tá? Cédulas desde 1932 até a data atual. Ele é todo colorido, pessoal, tá? Todo colorido, ó. E os preços são preço de mercado. É muito bom o catálogo amigo, né? Bem justo o preço. Bom, Maurício é um cara cabeça, né? Maurício é um cara extraordinário, né? A gente tem parceria junto, ó. Aqui tá o emblema do meu canal, da minha loja, ó. Dentro do... Eu sou fã do Maurício, sou um parceiro, então por isso que eu trabalho com o catálogo dele aqui, tá? Pessoal, esse catálogo aqui hoje tá custando R$ 99,90 na nossa loja virtual. Tu pode comprar no Pix, no boleto bancário e cartão de crédito. É o primeiro link na descrição, você vai clicar, vai sair dentro da loja. Clica nele, vai lá em área pagar, deixa o teu endereço, não precisa... Nem vamos conversar. Tu vai receber o catálogo na tua mão. Tu vai deixar teus dados, eu pego e envio, pum, acabou. Entendeu? É simples, é fácil. Tem o catálogo de erros também, já tá sendo vendido lá, vai ser enviado em dezembro. Esse já envia na hora. E o de erros envia em dezembro, tá na pré-venda. Pode comprar, tem moedas do Brasil e do mundo todo na nossa loja virtual. Faça o favor, pessoal. Colecione com o Mundo Numismática e ajude nós a manter esse canal no ARG. Informações sobre Numismática, tá? Pessoal, hoje é um vídeo muito especial. É de uma moeda que eu não vendo mais, tá? Eu não vendo mais. Jonas, existiu? Sim, pessoal. Eu me arrependo aos fios de cabelo pelas mais de 100, 200 que eu já vendi. E hoje eu não vendo mais. Eu não vou falar quantos eu tenho na minha coleção, mas eu não vendo. Por quê, Jonas? Porque eu sou um cara, eu sou um cara que eu entendo de mercado, tá? Talvez eu não sou tão bom colecionador, talvez eu não sou o mais experto em colecionismo, mas eu sou um cara que tem visão financeira de um mercado, seja ele o que for. E isso é Numismática. Também tem um mercado de compra e venda, tá, pessoal? E eu gosto demais disso. É a moeda FAU 10 centavos, tá, pessoal? Essa moeda aqui, eu vou falar rapidinho a história dela, pra vocês poderem entender o meu lado, tá, pessoal? Por que que eu pensei isso? Por que que eu cheguei nessa conclusão, tá? Essa moeda, como você pode ver, ela não é normal, pessoal. Vou pegar uma aqui com a IFIGI, tá, pra vocês verem a diferença. Deixa eu ver se eu acho uma normal aqui na minha gaveta. Deixa eu ver se eu cheguei no modo, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pessoal, essa aqui é o seguinte, ó. Olha uma normal como é que é a IFIGI, pessoal. Olha só. Você tá vendo? Ó. Viu a IFIGI ali? Tá vendo? Essa aqui não, essa aqui é diferente, tá, pessoal? Essa aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela tem, tá? Ela tem duas mãozinhas segurando uma planta, tá? Ó. Duas mãos segurando uma planta, palavra Brasil, aqui tá escrito FAO, tá, pessoal? E a data, 1995, alimentos para todos. A FAO é uma instituição que tem como objetivo erradicar a fome no mundo, por isso eles fazem conscientização através de moedas, tá? Então, de vários países. A FAO é um símbolo que não é só brasileiro. Eles vão em todos os países e conscientizam com algum símbolo atrás da moeda, perdão. As duas mãozinhas segurando uma planta, tá? Essa moeda aqui, o que aconteceu? Ela tem de 10 centavos e tem de 25 centavos. Só que, pessoal, a de 10 centavos, quando ela foi lançada, teve um brasileiro que pegou milhares de sachês, tipo esse que você tá vendo aqui no fundo, e levou uma parte pra China, uma parte pra Alemanha, uma parte... E no Brasil ficou quase nada de moeda, pessoal. Quase nada dessas moedas. Ela tá muito escassa, difícil de você conseguir, muito mesmo, tá? Então, eu cheguei num ponto que eu vendi umas 100, 150 delas e cheguei num ponto pra me arrepender. Por quê? Porque eu vendi, comprava por 20, vendia por 30, no outro mês valia 40. Vendia por 40, no outro mês eu não comprava mais. Então, ela foi subindo muito rápido e eu me arrependi de ter vendido. Hoje eu não vendo mais. Todas que eu peguei, eu guardo. Pessoal, se você tiver uma moeda dessa aqui, eu te pago 50 reais. Pode ser circulada, pode ser suja, arriscada, 50 reais. Verifique, tá? Nesse lado ela é normal, 10 centavos normal, tá? Do outro lado, ele é falo. Olha ali, tá? Tem aquele desenho da mãozinha, ó. Tá vendo? Ó. Eu tenho vários. Podia te mostrar muito aqui, mas eu acho ofensivo mostrar muita moeda. Mas a pessoa quer só uma e eu mostro um monte. Eu acho um egoísmo. Então, eu não tô mostrando. A minha coleção. Perdão. Também, pessoal, não vou. Ai, mostra a coleção, mostra a coleção. Não vou mostrar, pessoal. Porque eu vou mostrando por partezinha. Porque tu mostra, assim, as pessoas, né? Ah. Fica aquele clima como se a gente estivesse achando. Eu não gosto disso, tá? Então, pessoal, aqui eu vou pagar 50 reais. Se você tiver um sachê dela, olha bem. Hoje eu tô investindo muito em sachê do Beja Flor. Mas eu quero comprar pelo menos um sachê de cada. Eu já tenho um da Bandeira. Estou comprando um do Juscelino. E agora eu quero ver um de 10 centavos falo. Se você tiver no sachê, vem 100 moedas. Por que Jonas quer de 1 real vem 50 e a de 10 centavos vem 100? Não sei. Isso é a casa da moeda que fez assim, tá? Então, pessoal, se tu tiver um sachê lacrado pela casa da moeda, eu vou te pagar 8 mil reais por ele. Tá? 8 mil. Vem 100 moedinhas dessa aqui. Eu te pago 8 mil. Se você tiver um pacotão, eu te pago 80 mil. Certo? Porque um sachê que vale 8 mil, dentro do pacotão, vem 10 sachês, então 80 mil reais. Então, ela vai de... Eu vou te pagar aqui de 8 a 80 mil reais. Dependendo se você tem um sachêzinho ou se você tem um pacotão. Se você tiver uma moedinha circulada, eu te pago 50 reais. Certo, pessoal? Essa semana é série de sachês, mas essa aqui eu compro fora do sachê também. Tá? Mas se tu tiver o sachê, eu prefiro o sachê, tá? Porque daí eu guardo já no sachê. Por que tu tá guardando o sachê, amigo? Pra posteridade, pessoal. Eu sei que daqui 20, 30 anos, poucas pessoas vão conseguir ter acesso a uma moeda beija-flor e flor de cunho. Mas se eu pensar, daqui 20 anos eu vou poder abrir e vender com um colecionador que tá iniciando uma beija-flor, flor de cunho, tirado com a luva, bonitinho. Esse é o nome que eu quero construir. Esse é que eu quero garantir pro futuro, moedas lindas, flor de cunhos, para os meus inscritos. Vocês conseguiram me compreender? Conseguiram entender, pessoal? É simples. Esse foi o vídeo da moeda de 10 centavos a Sinox, só que ela é comemorativo FAO Alimentos para Todos. Tá, pessoal? Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não deixou teu comentário, comenta. E você fazendo isso, tu tá ajudando o canal a crescer. Se não comprou, não montou tua coleção, quer pasta, quer álbuns, quer comprar material, vai na nossa loja virtual, que é o primeiro link da descrição. Tô indo lá, forte abraço, até mais, tchau, tchau.